Seis horas e sete minutos, estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, já vamos com informação para você. Operação Conjunta identifica grupo criminoso responsável por arrombamentos em estabelecimentos comerciais de Umbaúba, na região sul do estado. Um homem foi preso e uma grande quantidade de material furtado foi apreendido na ação policial. Põe na cena. A marginalidade não para de inovar. Todo dia, uma novidade no mundo do crime. Um grupo criminoso, lá da cidade de Umbaúba, utilizava um caminhão para praticar arrombamentos. Exatamente. Um caminhão era a principal arma do crime. Eles faziam o seguinte, davam uma ré, a carroceria do caminhão derrubava a parede do estabelecimento. E aí eles entravam e saqueavam, levavam tudo no caminhão. Foram vários arrombamentos, no mesmo modo os operantes. A polícia começou a investigar e finalmente, no dia de hoje, a polícia realizou uma grande operação para prender esta quadrilha. A operação contou com a delegacia regional de Lagarto, delegacia regional de Umbaúba, a terceira companhia do sexto batalhão e a polícia rodoviária federal. E o resultado foi a apreensão do caminhão que era utilizado pela quadrilha. A prisão de um homem também que estava com o caminhão. Parte da mercadoria também a polícia conseguiu apreender. Só que o depósito utilizado pela quadrilha não era em Umbaúba nem na região sul. O depósito era em Aracaju, onde a operação se desenvolveu nesta quinta-feira. O delegado responsável pela investigação e a operação, ele fala sobre o trabalho de hoje. Os crimes aconteceram durante esse mês de outubro. Então, logo após a prática desses arrombamentos, tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança, bem como coletamos informações no local dos crimes e conseguimos identificar o veículo utilizado para transportar os produtos furtados. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, conseguimos descobrir qual o trecho em que esse veículo trafegava e passamos a monitorar esse veículo. Na noite de ontem, o veículo ingressou novamente na cidade de Umbaúba e segundo levantamentos que fizemos, outro arrombamento em outro comércio iria acontecer na noite de ontem. Então, numa ação rápida, que no primeiro momento contou com o apoio da Polícia Militar, conseguimos abordar o veículo no povoado Macaquinho, destino de Itabaianinha. E um elemento foi preso no primeiro momento. Esse elemento possui mandado de prisão, expedido pela Justiça de Sergipe. E a partir dessa prisão, a equipe conseguiu localizar todos os bens subtraídos na zona de expansão de Aracaju, que estava escondido na casa desse elemento que foi preso. A investigação será concluída pela delegacia local, que vai ouvir as vítimas, identificar os demais componentes desse bando e fazer a devolução dos bens que foram recuperados pela equipe da Delegacia Regional de Lagarto. O delegado Paulo Cristiano pede que pessoas que tenham informação sobre os elementos que participavam desta quadrilha entrem em contato com a polícia pelo 181. É sigiloso. Você vai passar as informações, a polícia vai trabalhar para prender o marginal. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.